O livro do Próximo Fado não foi escrito por um português, foi escrito por um grande poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes, que era amigo de Amadei Rodrigues, que frequentava a casa dela e que, numa dessas noites, nessas tertúlias de fado, onde poetas, músicos, compositores se juntavam para grandes noites, Vinícius entrega a Amadei Rodrigues um poema que era uma carta de amor, uma carta de amor a Lisboa, a Portugal, pelo grande amor que sentia a Portugal, mas também, e ao mesmo tempo, pela muita saudade que tinha do Brasil. Saudades do Brasil e do Portugal. O sal das minhas águimas de amor Criou-te dizer Entre nós dois, para nos unir e segurar. Vê se eu te dizer Na dor que dói Dentro de mim Que dói Meu coração Nesta paixão Que não tem A ausência tão cruel Saudade Tão fatal Saudades do Brasil Em Portugal Sempre que ouvires um lamento Sempre que ouvires um lamento Criou-te ver Desonador Na voz do vento Sou eu Sou eu Ai, sou eu Pensando em ti E chorando Todo o tempo Que perdi Dentro de Em Portugal Um Amigo Im Sempre que ouvires o momento Veres o ador na voz do vento Sou eu, vai solidar o pensador em ti Chorando todo o tempo que perdi